Saudações e delícias de um bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso Sim rapaz, o Digital Foundry, que é um canal muito famoso por fazer testes nos seus jogos Seja nos consoles ou nos PCs Eles divulgaram algumas informações bem interessantes acerca de God of War Ragnarok Com o seu desempenho no Playstation 5 E eles afirmaram que o jogo está muito bem feito, está muito polido E nós vamos trazer aqui essas informações em detalhes para vocês E antes de começar eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo do coração aí Calilzera lá do canal Gamer New Games Que foi quem me indicou essa matéria para poder trazer aqui para vocês no canal E deixá-los muito bem informados também Então acessem lá o canal do Gamer New Games que já postou um vídeo sobre isso E confiram lá os conteúdos dele que ó Excepcional, lindo, maravilhoso, vocês vão curtir demais e brigadão Calilzera Tamo junto meu irmão Seguinte pessoal Ah, e não se esqueçam também, desculpe a garganta pessoal De deixar o seu like e não se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos É uma régua do YouTube se vocês não ativarem e não recebem os nossos vídeos Você conhece o procedimento aí já, né? Então, vamos lá meu povo, deixa eu trocar a minha tela Para a gente poder começar a dar uma conferida aqui Nessa matéria relacionado aí A esses testes que o Digital Foundry Como vocês podem ver aqui no site do GameVício Que eles postaram essa matéria Fez elogios assim bastante contundentes Com relação a God of War Ragnarok Como vocês podem ver aqui, né? Porque no jogo, porque o jogo, né? Rodando no Playstation 5 está perfeitamente polido Então, vamos passar aqui agora Por cada um desses trechos, tá? Para a gente poder comentando aos pouquinhos Vamos lá Hoje é dia 1º de novembro de 2022 Sendo o mês de lançamento para o aguardado God of War Ragnarok Que infelizmente vem sofrendo grandes vazamentos antes do seu lançamento Que é uma parada muito lamentável Nós já fizemos vídeos acerca disso daqui Então assim, novamente, só lembrando Tomem cuidado Se vocês estão esperando aí o jogo poder jogar Não tomaram spoilers nem nada disso Cuidado demais com o YouTube Principalmente redes sociais Acerca de spoilers Que já tem muita coisa importante do jogo por aí Beleza, pessoal? O canal oficial da Digital Foundry no YouTube Já realizou os primeiros testes com God of War Ragnarok Rodando no Playstation 5 E decidiu fornecer uma pequena prévia para os jogadores Vale ressaltar que nenhuma imagem ou vídeo do jogo foi divulgada Ou seja, eles não deram spoilers de nada Os membros do Digital Foundry apenas conversaram a respeito E elogiaram bastante o jogo Que segundo eles, está perfeitamente polido De acordo com os primeiros testes Não foi encontrado nenhum problema técnico que afetasse o jogo E como forma de comparação Lembraram dos problemas presentes no lançamento de Horizon Forbidden West E realmente, pessoal Com relação ao Horizon Forbidden West A gente lembra Nós jogamos ele antecipado Nós recebemos do Playstation também Que a gente agradece demais Inclusive, nós já estamos com God of War Ragnarok Vocês terão a nossa análise completa do jogo Falando sobre tudo e tal Sem spoilers A partir do dia 3 No caso, nesta quinta-feira Mas o Horizon Forbidden West Ele realmente tinha alguns problemas Meio chatinhos assim Que atrapalhavam um pouco a nossa experiência Claro que não afetava completamente Mas alguns problemas, por exemplo Eu lembro assim A gente saia daquela montanha Onde a Eloy tinha lá As pessoas que ela Fazia parte da história junto com ela E tudo lá A Gaia também Que ela recobra a consciência Dessa inteligência artificial ali Quando saia da montanha, cara A luz ficava muito forte Sabe? Ficava meio zoado Tinha problemas de crash Também no Horizon Forbidden West Eu lembro disso O jogo chegou a crashar comigo Acho que umas duas vezes A tela em alguns momentos Em pontos específicos do jogo Ficava piscando o gráfico Sabe? Alguns probleminhas de renderização também Então ele realmente teve Alguns probleminhas bem chatos No início do lançamento E aí eles estão dizendo aqui Se comparado ao que foi O Horizon Forbidden West O God of War Tá bem, mas bem redondinho O que é muito legal É um costume, inclusive Da Santa Mônica Isso acontecer Porque o God of War de 2018 Acho que vocês se lembram bem Até onde eu me lembro Foi um jogo que chegou também Bem redondinho Muito bom Muito bem acabado e tudo E é bem possível que isso aconteça Também com o Ragnarok A gente vai falar mais em detalhes Disso na nossa análise Também é dito um pouco A respeito dos modos de jogo E segundo eles A qualidade de imagem É de alta qualidade Em todos os modos Todos os modos de jogo Parecem rodar em 4K nativo Com a imagem muito nítida Isso daqui, pessoal Eles estão fazendo referências Aquele costume Que vem sendo empregado Nos jogos do Playstation 5 Que é você É você ter um jogo ali Com dois estilos de gráficos De modos gráficos Você tem o modo Fidelidade Onde a gente tem o 4K nativo Mas acontece ali Um sacrifício de frames Ao invés de você ter Os 60 frames Que a gente normalmente joga Com um game mais fluido E tudo mais ali Ele acaba baixando Para 30 Justamente Para ele poder Manter aquela qualidade De imagem máxima Que é o 4K nativo E a gente tem o modo De desempenho Que a gente tem um 4K ali Que não é nativo Mas a gente tem Uma taxa de quadro De 60 frames Costuma descer um pouquinho A qualidade Em termos de resolução E o que eles estão falando Aqui, cara É que nesses dois modos O fidelidade E o desempenho Do God of the Ragnarok Os dois modos Parecem rodar em 4K nativo Com a imagem muito nítida De acordo com o relato Deles aqui Com os testes Que eles fizeram Lá com o God of the Ragnarok Rodando no Playstation 5 O que é uma coisa Também super bem-vinda Super legal também Para a gente Para a gente poder Aproveitar o máximo Desempenho do jogo Sem sacrificar a qualidade Vamos dizer assim E aí, vamos lá Além disso O jogo fica bonito Visualmente Até no modo De 120 FPS Mas eles alegam Que o jogo Pode não rodar Nessa taxa de quadros Em alguns momentos Mas no geral O jogo segurou bem Em comparação Com outros jogos Que dão suporte Para 120 frames Olha aí rapaz Uma coisa aqui Bem interessante Que ele segura bem O suporte a 120 frames Então ele roda Ainda mais fluido Do que os próprios 60 Que a gente já está Acostumado com todos os jogos Isso é algo interessante Algo que a Santa Mônica Deve estar fazendo muito bem E eles complementam aqui Eles continuam Na verdade Em alguns casos Quase não existem Diferenças Entre o modo desempenho E o modo qualidade E eles até mesmo Se confundiram Na hora de realizar Os testes Sendo assim Será muito bom Para quem prefere O desempenho E o Digital Foundry Encerra dizendo Que o jogo está Incrível no PS5 E está muito semelhante Ao God of War 2018 Na parte técnica Então sim caras Esse é um ponto Que eu estava até falando Aqui agora com vocês Com relação ao jogo Ter saído aí Para o PS5 Para o PS5 O God of War 2018 Ter saído na época Do Playstation 4 Sem muitos problemas Algumas coisas Bem pontuais Ele mesmo Até de balanceamento Dos inimigos De batalhas E tal Que eles ajustaram Depois Mas é um costume Já de empresas Como a própria Santa Mônica A Naury Dog Também Eu acho legal A gente citar aqui Trazerem jogos De extrema qualidade Para a gente Com praticamente Nenhum bug No seu lançamento Entendeu E o God of War 2018 Na época que ele foi lançado Não foi diferente Eu lembro de ter jogado lá Eu joguei depois do lançamento Eu não lembro exatamente Se teve um patch de dia 1 Quando ele foi lançado Na época Mas eu lembro Que a minha experiência Foi muito redondinha Eu não tive problemas Semelhantes ao que eu tive Por exemplo No Horizon Forbidden West Entendeu De iluminação O aplicativo do jogo Crashando de vez em quando A tela dando umas piscadas E tudo assim Esse tipo de coisa Eu não tive Jogando o God of War 2018 E aí Saber disso Que o God of War Ragnarok Está no nível do 2018 Para cima É algo muito da hora Que vai fazer a gente Curtir demais Essa experiência As pessoas que vão jogar Principalmente no lançamento No dia 9 Vai ser muito Muito foda E mais uma vez Lembrando aqui Pessoal Essas são todas as informações Que eu tinha que poder Passar para vocês Que a gente já está com o jogo O God of War Ragnarok E lembrando mais uma vez Que no dia 3 Nesta quinta-feira Vocês terão aí A nossa análise Completa do jogo Sem spoilers Falando como é que ele está E tudo mais Beleza meus amigos Então Conto com a presença De vocês aqui Nessa quinta Para vocês conferirem Essa análise aí Comentarem o que vocês acharam E tudo Beleza Eu vou ficando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem o que vocês acharam Dessas informações Do Digital Foundry também Beleza Um beijão aí Para todos vocês Até mais E Fuemos Meus amigos